Bom rapaziada, no vídeo de hoje aqui eu tô aqui pra vocês porque eu vou estar conversando sobre a nova data, vou estar esclarecendo isso daqui, beleza? Eu vi que tem muita gente aí atualmente muito perdida em relação a isso, beleza? Então eu vou estar esclarecendo aqui com as atuais informações que a gente tem aqui hoje Que inclusive foram vazadas aqui através de alguns ADMs e tudo mais aqui Então a gente sabe que quando é vazado de ADM assim, mano, o bagulho é mais embaixo, certo? Então bom, vamos lá Esse vai ser aqui o assunto do vídeo de hoje, eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje Lembrando, eu posto vídeos todos os dias ao meio-dia de bloggers Óbvio, algumas vezes aí acontece de ter atrasos, provavelmente hoje vai ter Mas enfim, sempre é por esse horário e bom, deixa o like, se inscreve e é isso, agora bora Bom, é o seguinte, manos, a gente já tá aqui no vídeo de hoje E rapaziada, como todos sabem, tô com a busca aqui de conseguir Akitsune Vamos dar um random fruit aqui E inclusive, só um leve adendo aqui pra quem é inscrito e me acompanha aqui há um tempo a mais Rapaziada, seguinte, manos Eu infelizmente acabei perdendo meu Discord Então se você quer dar alguma sugestão de vídeo, inclusive Comenta lá no meu server em si Tá ligado? Ou me manda mensagem Eu sou o único name que tá online lá Eu acabei perdendo meu outro Discord, ele vai ser apagado É... acho que em relação ao server dá pra ficar tranquilo com esse atual Mas de fato, é... eu perdi o meu outro Discord em si, meu perfil Então não me mandem mensagem lá que eu não vou conseguir ler, beleza? Eu não vou conseguir ler, não vou conseguir conversar Então de qualquer jeito já sabe Manda... é... qualquer coisa, manda mensagem pro Rafs lá Que no caso é o meu ADM Que ele vai te mencionar Ou em anúncios lá tem o meu server novo Já o meu server não, o meu perfil novo, beleza? Enfim, vamos lá rapaziada E isso aqui, mano, é coisa que vocês mesmos estão comentando pra mim, beleza? É o que rapaziada? Como todos sabem, a teoria meio que a gente tinha Era pra semana passada lá pro aniversário do Blox Mas passou tudo em branco, ninguém disse nada com nada E rapaziada, seguinte meus manos A gente agora meio que tem uma nova informação aqui Na real, nova, abre aspas Porque eu já havia comentado lá no vídeo Que essa poderia ser uma das datas também Tá? Só pra deixar bem claro Que é o que rapaziada? Hoje a gente vai comentar sobre algo que vocês comentaram bastante No meu último vídeo e mandaram mensagem no meu privado dizendo já, beleza? Então o que rapaziada? Ó, um ADM recentemente, né? No dia 16 aí Qual é esse ADM aí? Eu não sei Mas não tem tantos ADM assim Se a gente for analisar Passa live, eu não lembro de nenhum Mas, bom Tem informação que vocês me deram Então eu confirmo vocês aí Beleza? Enfim E de fato, alguns fazem Mas eu não lembro exatamente o nome Esse que é o ponto, beleza? É... Ele comentou aqui, ó Que dia 16 Eles falaram que vão tentar trazer o rework Mais rápido possível Mas que ainda falta um pouquinho De algumas coisas aí Falta terminar polir ela aí, beleza? Beleza? E também É... Ele disse que eles não estão seguindo o calendário chinês Ou seja Isso aí é um tapa na cara Daquela data que a gente disse lá Que era 10 de fevereiro Ou seja 7 dias depois do meu nível, beleza? Então, ou seja Um tapa na cara Pra quem acreditou nessa teoria aí Igual eu Óbvio Se isso aí que ele disse Se isso aí que ele disse for verdade Beleza? O ponto é Há 3 dias atrás Ele comentou Ah não, foi ontem Né? Mas na real Esse vídeo aí Essa live desse cara Foi, cara Amanhã vai fazer uma semana Entende? Então Se a gente meio que For levar em consideração Todas essas coisas Que a gente já sabe Rapaziada Sobre os updates Do Blocks Reads Mano Não fica muito diferente Do de antes, tá? Beleza? Eu vou organizar aqui As datas com vocês Aqui mesmo Beleza? Inclusive E é com esse som aqui Esse som Esse som aqui De ASMR Que eu vou conversar aqui com vocês Beleza? Ó, é o seguinte Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gente, rapaziada Hoje é dia 22 Amanhã é dia 23 E amanhã Dia 23 Beleza? É o que? Dia 23 É... Vai completar uma semana Que o youtuber aí Que vocês Que o ADM Que vocês falaram Fez essa live aí Certo? Beleza, ó Seguinte Com isso Fazendo uma semana Se tava terminando Eu acho que Cara Fica meio difícil Acreditar que eles Não terminaram Porque dia 17 Ou 18 De dezembro A gente viu Que já tinha Alguns arquivos Da Dragon Upados Beleza? Então Cara De fato Meio que já deve ter terminado Porque em dois meses Aí praticamente Não terminou Aí esquece o update Também Fechou? Enfim Beleza Então o que que a gente Pode levar mais ou menos Em consideração A gente tem que levar Em consideração Que todos os updates Antes de vier aqui No jogo Antes de chegar Aqui no jogo Melhor dizendo Eles, rapaziada Contém um trailer Esse trailer Chega dois dias Antes aqui Dois dias Antes Aqui do update Vai tá chegando Então ou seja Se o update vai ser sábado Que é o mais comum Ele tem que tá chegando Na quinta Ok? Então vamos lá Vamos comentar aqui Sobre as datas possíveis As datas possíveis Devem ser Esse dia 25 Agora Sim, daqui dia 3 Daqui 3 dias Que será dia 25 E se chegar o trailer Dia 25 Vai ser dia 27 Muito óbvio Beleza? Agora A gente tem outra data Que inclusive Será uma data especial Pra mim Que seria meu aniversário Se no dia 1 Chegar o trailer Dia 3 Que vai ser meu aniversário Eu vou te receber O update De aniversário Aí De presente de aniversário Se for Certo? Se for aí Mas Não tem muito como acreditar Nisso aí Porque seria muito longe Mas É provável também Porque até então Nada foi dito Então Ou deve ser nessa semana Agora Ou na próxima A outra Que seria a outra Da outra Seria o que, mano? Seria uma muito difícil Que seria o que? A gente recebeu O anúncio De trailer Dia 1 Dia 8 Perdão E recebeu o update Dia 10 Cara O que complica muito Porque como a gente viu Não tá seguindo O calendário chinês Então não teria o porquê Chegar no dia 10 E já seria muita demora Também, né? Vamos ser sinceros Seria quase que meio mês Aí De novo Só pra tá chegando Isso aí E óbvio Tá coincidindo aí Com essas coisas aí Que eu falei pra vocês Que no caso seria Cara O calendário chinês E tudo mais Então não seria muito interessante Pra ser sincero Na minha opinião Beleza? E óbvio Quem não percebeu Até agora sim Eu tô gripado Então tá meio difícil De trazer esse vídeo Então apoia com o seu gostei aí E cara Enfim O fato é Meio que fica pra esse Esse próximo sábado Agora Que é a data mais provável Mesmo 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 Na minha opinião Né? E óbvio Essa daí é a mais provável Tese Porque se a gente for analisar A da outra Que no caso Será que vai ser Meu aniversário Já vai ter uma boa demora Cara Então não sei Se eles vão querer Apesar de ser Blockstress Né mano Como todos sabem Como todo mundo joga Blockstress aí Sabe Blockstress tem sim Sua demora Padrão Né mano Então não é de se Desconfiar Beleza? Não é de se Desconfiar Mesmo aí Mas óbvio As teorias aí Que eu tenho pra trazer Pra vocês Sobre todas as datas Aí que podem Tá chegando aqui No Blox São essas aí Fechou? Então se você curtiu O vídeo de hoje Apoia com o seu gostei Aí que eu trouxe Todas as datas Que tem aqui Até o atual momento Com todas as informações Eu fiz as contas Aí com vocês Vocês viram As contas que batem Com a realidade De quando deve Tá chegando Esse tal update Beleza? Então já sabe Aproveita Deixa o seu gostei E se inscreve Porque Vídeo são dos dias De Blockstress Então aproveita Se inscreve E me ajuda aí Sinceramente Porque eu também Tô pra chegar Aos 100 mil inscritos Falta apenas 46 mil aí Se não me engano Vamos ver Eu acho que a gente Já bateu na real 54 mil Então se for realmente É Né 46 mil Vamos ver aqui ó Eu vou conferir com vocês Ao vivo aqui ó É 46 mil rapaz Então 46 mil Então já sabe Se inscreve Deixa o gostei Eu posto vídeo todo dia De Blockstress Se você curte Blockstress Tá ligado né? Se inscreve daqui do dia então E é isso mano Se inscreve Se você curte Blockstress Você não vai se arrepender Nem um pouco aí De vídeos E todos os dias De conteúdo relevante Aí pra você Você que Não sabe Muito o que ver aqui Tenho certeza Que esses conteúdos Vão te ajudar De alguma forma aí Beleza? Então é isso Muito obrigado você que assistiu Até aqui rapaziada Eu espero de coração enorme Que você tenha assistido Até o fim também Se você assistiu Já sabe Um big beijo aí também E quem assiste até o final Mais do que me ajuda Cara É praticamente como se você Dissesse pro YouTube Que você ama o meu conteúdo E além de você Receber mais dos meus vídeos aí Mais pessoas vão estar Sendo recomendadas Através que você viu Mais vídeo aí Beleza? Enchim É isso Muito obrigado Valeu Falows E fui rapaziada Tchau 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 Tchau